Música Que eu guardei Pra mim Nuvens Claras Sentimentos Transparentes Ondas De emoção Ondas 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 Carruagens Pelo mar Sem fim São viagens São momentos Que passarão E que não passarão Tudo que faz o amor valer Faço pela canção Se você nem quiser me ver Faço você cantar Fontes Fontes Sem teus olhos Dia e noites Dia e noites Que eu sonhei Pra mim Nessa luz Vão vendo Vão vendo Vão vendo Vão vendo Diferentes Vão vendo Dos olhos da paixão Vão vendo Vão vendo Vão vendo Anos, nuvens claras, que passaram, e que não passarão, tudo o que faz o amor valer, faço ver a canção, se você me quiser me dar, faço você cantar, tudo o que faz o amor valer, faço ver a canção, se você me quiser me dar, faço você cantar, tudo o que faz o amor valer, faço ver a canção, se você me quiser me dar, faço você cantar, tudo o que faz o amor valer, faço ver a canção, Tchau, tchau.